O Boa na raça, grande jogada, cruzou pra trás, ajeitou, voltou lá dentro, gol, Léo do Foz, sai na frente, sai na frente o time visitante, o time que precisa da vitória, e faz ali uma homenagem, que daqui a pouquinho o André Pereira diz pra quem foi, e o gol do Léo, o Willian tentou cair pro lado esquerdo, o Léo meteu no seu lado esquerdo, e lado direito do goleiro do Jack, o Foz abre o placar pra botar ainda mais fogo no jogo, Léo número 4 assina, assina que o gol é seu. Movimento de pivô, raiz, Eder Lima, rolou pro ala, o Kevin não chegou, agora sim chegou, linha de fundo, opa, é penalti, penalti pro Jack, penalti pro Joinville em cima do Kevin. Eder Lima, experiência pura, jogador de Copa do Mundo, correu pra bola o Eder, partiu, perna direita lá dentro, gol! Gol do Jack, do Jack, do Jack, do Jack, do Joiville! É de penalti, é do Eder! Eder Lima, corridinha marota, fuzila o PH e joga a bola pro gol! Gol, o Coelhão empata o jogo, o Coelhão deixa tudo igual do Carl Hansen! Agora um para o Joinville, um para o Foz, Eder, Eder, assina, assina que o gol é seu! Vai pra reposição de bola, já entrega na lá pelo lado direito, já deu aquele corte pra dentro do Dudu. A marcação é do Henrique, acompanhou todo o movimento. Fernando, Fernando atrasa, pegou, vai bater pro gol, perna esquerda, bate pro gol, lá dentro! Gol! É do Jack, é do Jack, é do Jack, é do Jack, Fernando! E o PH que tava pegando tudo, hein? Leva um frangaço agora entre as canetas! O Fernando arrumou, ajeitou, e vai o goleirão! O meu goleiro, fecha a perna, meu garoto! O Jack vira o jogo, o Coelhão tá na frente! Agora Jack 2, Foz 1, assina, Fernando! Assina que o gol é seu!